E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleberson Delvec e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando a ergenina. Vamos entender tudo sobre essa substância, para que ela serve, como utilizar, as doses a serem tomadas, também os efeitos colaterais e quem não pode utilizar. Então vamos saber tudo sobre essa substância, mas antes convido você a participar aqui da nossa comunidade que é gratuito e é da área da saúde, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clica ali nesse botão, você já faz parte aqui. É gratuito, se inscreve e claro, comenta aí, você já tomou essa substância? Vamos trocar uma ideia aí embaixo, mas vamos lá, a ergenina. Primeiro de tudo, muita gente pergunta, poxa, mas para que eu uso isso daí? Para que é usada essa ergenina? Bom pessoal, de início eu falo para você que ela é usada principalmente para situações onde existe uma fadiga. É aquela pessoa, aquele paciente que fala, poxa, eu estou cansado, parece que eu não tenho ânimo para nada, não quero fazer nada, não quero ver ninguém, só quero ficar de boa aqui na minha cama, sossegado, ou naquela cadeira de balanço. Enfim, a pessoa só tem cansaço e fadiga, seja fadiga física ou mental. Então relatamos que a ergenina pode ser uma opção para ajudar as pessoas com fadiga, seja mental ou física. Tranquilo? Agora, quando você vai numa farmácia ou em algum estabelecimento, você pode encontrar essa substância com outros nomes comerciais. Pode ser refogã, pode ser tajifor, entre outros nomes. Mas não se estranhe não, mesmo que você encontre com nomes diferentes, se trata da ergenina. Tranquilo? Outro ponto também é que muitas vezes você não encontra a ergenina sozinha, não. Você pode encontrar ela associada a outras substâncias. Então muito cuidado quando você adquire uma substância como essa, porque muitas vezes ela vem associada a outras. E muitas vezes quem tem alergia pode ser algo prejudicial. Então pesquise bem, use qualquer substância e medicação com indicação médica e de nutricionista para que você não tenha ali erros na hora de ingerir. Lembrando, quando você vai numa farmácia ou em um estabelecimento para adquirir essa substância, você pode encontrá-lo principalmente em comprimidos. Pode ser comprimido, naquele normalzinho mesmo de 250 miligramos, ou pode ser aqueles comprimidos enfervescentes, tem sim enfervescente, de 1.5 gramos. Tranquilo? Claro, você vai colocar na sua aguinha, vai enfervescer e você vai ingerir. Tranquilo? Basicamente isso. Então, a principal forma de apresentação são os comprimidos. Seja o normal de 250 miligramos ou enfervescente. Agora, você deve estar se perguntando, poxa, mas como que eu uso essa substância? É muito simples. Você vai utilizar a ergenina, pessoal, de acordo com o que o médico vai te falar. Eu sou nutrólogo, mas eu vou te falar o que é mais usual. Eu não posso aqui cravar quanto você vai tomar, porque eu não sei a sua situação. Mas o mais usual é que se utilize no dia, um comprimido duas vezes ao dia. Então, se o comprimido é 250 miligramos, você vai utilizar dois comprimidos duas vezes ao dia. Ou melhor, um comprimido duas vezes ao dia. Tranquilo? De preferência, você utiliza essa substância em conjunto com as refeições. Por que eu sempre destaco isso, que algumas medicações têm que usar junto com a sua alimentação? Porque muitas pessoas já têm um problema de estômago. Ou tem gastrite, ou tem úlcera. Então, quando toma essa medicação sem se alimentar, sem algo que esteja ali junto, pode acabar afetando aquele estômago que já está machucado. Já tem gastrite, já tem úlcera ali. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a gente fala, poxa, tá, o uso é um comprimido duas vezes ao dia, junto com a refeição. Por quê? Para evitar qualquer desconforto gastrointestinal. Tranquilo? Agora, qual realmente é a indicação dessa medicação? Como eu te falei, ele é indicado para fadiga. O paciente está cansado, está se sentindo sem energia. Muitas vezes ali tem algumas patologias associadas, seja alteração de pressão, seja estresse, seja um problema imunológico. E tudo isso vem associado porque essa arginina tem influência sobre essas situações que a gente está destacando aqui. E eu vou falar mais à frente nesse vídeo, porque ele tem uma ação direta sobre uma alteração dessa fadiga e estresse. Então, a indicação dele é para aquele paciente que está cansado, está com fadiga, seja física ou mental. Essa é a principal indicação. E claro, ele pode ter outras associações, outras substâncias associadas à arginina. E aí já pode ter um benefício a mais ou malefício se a pessoa tiver uma alergia. Então, muito cuidado quando você for adquirir esta substância. Tranquilo? Então fica a dica aí. Agora, qual é a ação dessa arginina? Como que ela atua no nosso corpo para nos ajudar? Primeiro de tudo, que essa arginina, pessoal, ela vai ser uma precursora da gênese de óxido nítrico. Aí você fala, agora que eu não entendi mesmo. Já não estava entendendo, agora eu estou boiando. Olha, é simples. No seu corpo, você vai ter a presença de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele vai ser utilizado ali para várias substâncias. Só que a arginina, ela é precursora, ela influencia a que tem a presença desse óxido nítrico. E esse óxido nítrico, o que ele vai fazer? Ele vai ter influência para que melhore a sua resposta imunológica, o seu sistema imunológico vai ter ali uma resposta frente ao óxido nítrico. Outro ponto, o óxido nítrico também tem uma influência sobre a agregação plaquetária, ou seja, a coagulação do seu sangue. Também ele vai ter uma influência sobre o tônus vascular, ou seja, a parte ali da dilatação dos seus vasos sanguíneos. E obviamente isso influencia sobre a pressão arterial. Outro ponto que ele pode influenciar de forma positiva para aquelas pessoas que sofrem com fadiga e estresse. Então veja, como a arginina, por ser precursora, por ser uma precursora da gênese do óxido nítrico, que tem essa grande influência no corpo, pode gerar benefícios, seja na pressão arterial, regulando, seja numa melhora na resposta imunológica, seja uma melhora na agregação plaquetária, seja uma melhora na fadiga, no estresse, enfim. Ele vai ter essa principal ação para que tenha uma melhora no seu corpo. Aí você se pergunta, poxa, mas tem contraindicação? Tem, pessoal. Quem que não pode utilizar? Primeiro de tudo é hipersensibilidade. O que é isso? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente dessa substância. Se tem alergia, não deve ser utilizado. Também destaca um cuidado redobrado para quem tem diabetes mellitus. Também um cuidado redobrado com insuficiência hepática e renal. O que é isso? É problema de funcionamento do fígado e dos rins. Se tem problema no fígado, no rim, tem que ter cuidado. Também destaca um cuidado redobrado com gestantes e lactantes. Bom, aqui é meio óbvio, né, pessoal? Gestante tem uma futura criancinha ali sendo gerada. Então tem que ter um cuidado para que nada influencie de forma negativa nessa formação. E lactantes, porque muitas medicações usadas pela mãe podem chegar no leite. Chegou no leite, passa para a criança na amamentação. Então muito cuidado com gestantes e lactantes. Sempre uma luzinha amarelinha ali de atenção. Agora, tem efeito colateral? Tem, pessoal. Infelizmente. Mas uma minoria que toma vai ter esses efeitos. E quais seriam eles? Qual que é esses efeitos? O que vai acontecer? São principalmente gastos intestinais. Estão associados ao uso em exagero, em excesso. Por isso que eu falo use com orientação de um profissional presencialmente. Não seja doido. Agora, quais seriam esses efeitos colaterais, né? O que vai acontecer? Primeiro de tudo, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter dor abdominal, pode ter tontura, pode ter vertigem, pode ter alteração da pressão arterial, pode ter um mal-estar, dor de cabeça. São um dos principais efeitos colaterais do uso dessa substância. Use com indicação médica para que você não tenha riscos. E deixe aí nos comentários, você já utilizou? Foi positivo? Vai tomar? Tem dicas aí, né? Algum amigo seu tomou e falou alguma coisa? Foi bom para ele? Comenta aí. Se todo mundo quer comentar, vai comentando, vai vendo o vídeo, isso vai ajudando na troca de informações. Seja muito bem-vindo, se inscreve, comenta. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.